Esse vídeo é dividido em diferentes partes. Veja na descrição ou na linha do tempo qual parte interessa e pode pular para ela. Existem duas diferentes formas de ligar o F4. Ele é um pouco diferente se você estiver acostumado a ligar aviões mais modernos. Ele depende de fonte de energia externa e também de fonte de ar externa para ligar os motores. E esse processo também depende de uma comunicação entre o piloto e a equipe de solo que opera esses equipamentos. Tem um vídeo antigo da Força Aérea japonesa ligando o F4 para uma demonstração ao público. E é possível ver justamente todo esse processo de forma bem clara. Vou deixar um link na descrição. É legal, inclusive, voltar para assistir esse vídeo depois que você aprendeu a ligar o F4 no DCS. E você irá conseguir identificar quais passos os pilotos e a equipe de solo estão realizando. Outra forma de ligar o F4 é uma forma mais rápida. Em vez de depender de fontes externas de energia para dar indedição, é inserido cartuchos explosivos que é basicamente uma munição de festim de 12 um pouco maior que estoura dentro da turbina e a pressão faz ela começar a girar o suficiente para você dar start nos motores. Por curiosidade, este método ainda existe e ainda é utilizado nos caças mais modernos. Agora vamos para o DCS, mas temos algumas coisas para configurar o F4 antes de ligá-lo. É muito importante durante a edição de uma emissão, como eu estou mostrando aqui no exemplo do editor de mapas, eu vou colocar aqui um F4 para eu pilotar. Então está aqui, F4 selecionado, eu vou clicar aqui no mapa, só que se eu não mudar nada aqui ele vai aparecer voando. Então eu vou colocar aqui no Type, em vez de Turning Point para Take Off From Ham. Isso quer dizer que ele vai estar desligado e no pátio do estacionamento do aeroporto. Daí você vai mudar em Skill para a posição Player, que é o que você vai pilotar. Ou se não, para a posição Client, se for você e outras pessoas, multiplayers, que puder pilotar aquela aeronave. Depois que você colocou ela no mapa, você seleciona ela e vem aqui a última opção do lado direito, Aircraft Additional Priorities. Clica. E você vai ter uma série de opções aqui para você selecionar e mexer. Não precisa mexer em nada disso, se você não souber, deixa como é que está. Mas o que é muito importante é você colocar em INS Reference Alignment Stored. Você deixa aqui selecionado. Daí o que acontece no jogo. Durante o procedimento de ligar o F4, o copilato que nós chamamos pelo apelido de Jester vai perguntar se você quer começar a fazer o alinhamento do avião. E vamos responder que sim. Depois ele pergunta que tipo de alinhamento nós queremos fazer. Se você selecionou INS Reference Alignment Stored, vamos ter a opção de fazer o alinhamento a partir de Store Heading, que é um alinhamento muito mais rápido. Mas se no editor de missões você colocar um F4 para você, pilotar ou seus amigos, mudando aqui por exemplo para Client, e não colocar essa opção de INS Reference Alignment Stored, o que vai acontecer? No jogo, durante essa parte que o Jester pergunta se nós queremos já começar a fazer o alinhamento enquanto o avião acionado. Ele depois vem perguntar para a gente qual tipo de alinhamento nós queremos fazer. Sem ter selecionado aquela opção no editor, não vamos ter a opção de fazer o alinhamento mais rápido a partir do Store Heading. Nessa situação, seleciona o alinhamento completo, mesmo que demore bastante. Agora chega de falar e vamos mostrar como que é ligar o F4 no simulador. Então como é que faz para ligar o F4 no DCS? Olha aqui para a sua direita, com o mouse, clique em cima do capacete para você colocar. Está legal, faz os barulhos que você está colocando. Agora você vai pressionar o botão A, e selecionar a opção Reel Chief, selecionar External Power, e seleciona a opção Connect. Pronto. Agora você vem aqui no painel direito, olha aqui, Left Engine, Right Engine. Vamos colocar como fonte de energia externa, então os dois colocam para baixo. Você até começa a escutar os barulhinhos lá atrás, porque o Gesser começa a ligar a parte dele, e você vê algumas partes elétricas ficando ativas no avião. Novamente, pressiona o botão A, seleciona a opção Air Source, cadê meu comando aqui? Air Source, seleciona a opção Connect to the Right Engine. Roger. Connected on the Right. Conectado no motor direito, você seleciona a opção Start Air Flow. Ele vai confirmar. Yeah, done. E você começa a ver que o contagem de RPM do motor direito começa a subir. Passou de 10% do RPM, você vai vir aqui do lado esquerdo, do lado da manete de potência do F4, e tem aqui Engine Master, Left, Right. Você vai selecionar o Right, colocando para frente. Agora você vai ter que fazer o seguinte movimento. Você vai destravar a manete direita, colocando ela em Idle, clicando nesta alavanca aqui na frente. Colocou em Idle. E você tem que apertar o botão de ignição. Segurando o botão de ignição, você empurra para frente por um segundo, até a metade, volta e solta o botão de ignição. O botão de ignição é esse botão vermelho que está aqui atrás da manete direita. Pressiona e segura ele, movimenta até a metade, e volta e solta ele. Se você reparar, a contagem de RPM do motor direito vai começar a subir. Passou e estabilizou um pouco acima de 60 RPM. Está muito alto, né? Eu vou na edição de vídeo baixar um pouco o barulho do motor. Passou de 60%. Agora a gente vai conectar a fonte de energia do gerador direito para o motor. Então, aqui antes estava externo, vamos colocar agora em On. Vamos voltar a conversar com a equipe de solo. Pressionar A para abrir o menu. Vamos colocar aqui no Air Source. Vamos escolher aqui, Disconnect. Ele vai confirmar para a gente. Agora a gente vai pedir para conectar no motor esquerdo. Conectou no motor esquerdo, a gente agora escolhe a opção Start Air Flow. E ele confirmou que estava começando. E a gente começa a ver, começar a subir o RPM do motor esquerdo. Passou de 10% do RPM. Vem aqui, End Master da esquerda, botão direito do mouse, para colocar para frente. E que nem eu mostrei da manete da direita, você vai fazer para a esquerda. Vai clicar aqui na frente, nessa estrutura, para colocar a manete da esquerda em Idle. Você vai segurar o botão de Left Engine Ignition. Segurou o botão, avança até a metade. Um segundo, volta, solta o botão de ignição. E nós vamos ver aqui. Começa a subir a contagem de RPM do motor esquerdo. Ligou o motor esquerdo. Vamos abrir a fonte de motor... Desculpa, a fonte de gerador esquerdo. Vamos colocar em On. Pronto. Agora com essa energia, o Gessa vai fazer duas perguntas para a gente. Ele perguntou se quer começar o alinhamento. Eu vou falar que sim. E eu vou falar que... Sim. Yeah. E agora ele vai perguntar que tipo de alinhamento vai querer. E lembra que eu expliquei lá. A gente vai ter o alinhamento já com memória. O Store Heading, a gente vai já ligando outras partes. Daí ele vai falar que terminou o alinhamento. Então, vamos vir aqui do lado esquerdo. Ligar os estabilizadores de pitch, roll e all. Vamos ligar o oxigênio. Colocando essa alavanca verde para frente. E colocar na mistura normal, colocando essa alavanca para baixo. Vamos ligar o antes kit. E também vamos ligar as luzes de táxi. Falando em luzes, se a gente vir aqui do lado direito, lá atrás, temos as opções de iluminação lá de fora. Então, tá de dia, não vai aparecer, mas se você quiser pode ligar aqui, bright, flash, bright, bright. E a questão de luzes de formação do F4 fica aqui nesse painel. Levanta esse pininho para cima e coloca em bright. Logo, logo, o Gester deve estar falando para a gente que terminou o alinhamento. Enquanto isso, horizonte artificial, segura o botão esquerdo do mouse, destravou. Vamos rodar a bolinha do mouse para estabilizar aqui. Radar altímetro. Roda essa bolinha do mouse até desaparecer a opção off. O Gester falou que terminou o alinhamento. Então, a gente pode vir aqui nessa bússola e mudar de stand by para primary, clicando com o botão esquerdo do mouse. Vamos resetar o sensor barométrico, onde está escrito aqui, reset core. Segura com o botão direito do mouse. Um, dois segundos. E a gente vem aqui no altímetro e com o botão esquerdo do mouse, segura em posição reset, até assumir a palavra stand by. Agora, vamos vir aqui do lado direito. Vamos ligar o IFF, girando essa chave até a posição norme. Vamos ligar o rádio, girando essa chave em transmit receive, o HF. Vamos ligar o TACAM, girando essa chave na posição transmit receive. Vamos também ligar o aquecedor de pitot, levantando esse pininho para frente. Outra coisa, aqui do lado direito, onde tem essa chave aqui de sincronização de sistemas entre o piloto e o copiloto. Segura com o botão esquerdo na posição zinc por um, dois, três segundos. Pode soltar. Vamos agora resetar o master caution. Master caution está aceso. A bruxa fala que não tem nada. Então, a gente pode resetar ele clicando nessa posição onde está escrito master caution, reset. Pronto, sumiu Se você já quiser ligar o radar Aqui dá zoom Radar Clica com o botão direito para colocar na posição radar E se você já quiser ligar o HUD Nessa chave aqui Clica com o botão direito Coloca até na posição cage Se você quiser iluminar o seu cockpit Você tem as opções de controle de iluminação no cockpit Girando essa chave para ligar as luzes do painel de controle E girando essa chave para ligar as luzes do console E outras opções de lanternas e luzes internas Estão aqui nesses dois botões Mas vou deixar desligado Porque está de dia Terminamos de ligar o F4 Isso aí é o RWR Que o Gesser ligou para a gente Controla o áudio do RWR aqui nesse knob Deixar desligado o volume Agora vamos fazer o seguinte Vamos abrir de novo O comando de falar com a equipe de solo Apertando o botão A Vamos pedir para eles virem aqui em External power Disconnect Air source Stop air flow E disconnect Desconectado Vamos pedir para eles tirarem os calços We'll trot Remove Remove Agora para a gente começar a taxiar É só dar um pouco de potência E para você virar Fazer taxamento Segura o nose gear steering E pressiona X para virar para a direita Z para virar para a esquerda Você não vai conseguir fazer esse taxamento Se não estiver segurando O nose gear steering E aí pode começar a taxiar para a pista Se o Gesser perguntar Se a gente quer Voar alto ou baixo Seleciona a opção Eu costumo falar que a gente vai Voar alto Então negativo A gente não vai voar baixo Então estamos chegando aqui Para se alinhar com a pista Vamos freando O padrão é taxiar Com a cabine aberta Agora que a gente chegou Para decolar Vamos fazer o seguinte procedimento Ctrl da esquerda C Para fechar As duas cabines O piloto fechou E logo vai fechar O copiloto também Está fechando O copiloto Nós vamos colocar o flaps Na posição mais baixada E vamos colocar Trim Três graus negativo Três graus negativos Agora para fazer a decolagem Potência máxima Vai fazendo pequenos ajustes Dependendo do seu peso Que você está levando a bagagem Um pouco acima de 100 Você já pode começar A puxar o Munch Para trás Devagarinho Temos uma boa decolagem Pode levantar o trem de pouso Pode levantar o flaps também E o Jester vai confirmando O status inteiro do avião Pronto Agora vamos Tá bom Jester Agora vamos ver Como fazer uma forma De ligar mais rápido Então como ligar o F4 Utilizando os cartuchos De ignição Dos motores Que é uma forma Mais rápida Olha aqui para a direita Clica em cima do capacete Vai colocar o capacete Pressiona o botão A Para abrir o menu de comunicação Escolhe Prioritivo Hand Signals Ground Seleciona a opção Air Source E seleciona a opção Load Start Cartridges Dá uns 2, 3 segundos Porque não vai ter nenhuma Confirmação visual auditiva Deve já ter carregado Os cartuchos Olha aqui do lado esquerdo Seleciona a opção Engine Master Da direita Right Põe para cima E Engine Start E Engine Start Tem Left E Right Da direita Então Clica com o botão direito Do mouse Para ir para a direita Pronto Você vai ver Que vai começar A aumentar o RPM Do motor direito Também faz uma Famaceira lá atrás Normal Passou de 10% Aqui na manete direita Clica nessa abrinha Para colocar em Idle Segura o botão De ignição da direita Põe para frente Volta Solta o botão de ignição Vamos ver aqui Você começa a ver Que o RPM Da direita Começa a subir Passou de 60% Vem aqui do lado direito Right Engine Gerador da direita Botão direito do mouse Coloca On Agora a gente vai repetir Esse processo Para o motor esquerdo Chega aqui Engine Master Da esquerda Botão direito Para colocar para frente Engine Start Clica com o botão esquerdo Para colocar para a esquerda Vamos ver aqui O RPM da esquerda Começa a aumentar Aquela fumaceira Manete do motor esquerdo Clica aqui Para colocar em Idle Segura o botão De ignição Põe até a metade Um segundo Volta Solta o botão de ignição E a gente vai ver Que começa a ligar O motor da esquerda Pronto Vem aqui do lado direito Left Engine Generator Botão direito do mouse Para colocar em On Agora a gente tem energia Fluindo pelo Computador de bordo Já o senhor vai perguntar Se quer fazer o alinhamento Eu digo Sim, eu quero fazer Seleciono a opção Yep E ele vai perguntar Que tipo de alinhamento Eu quero fazer Eu quero fazer o alinhamento Rápido Que eu expliquei para você Sobre o Enquanto isso Do lado esquerdo Vamos ligar os estabilizadores De pitch Roll E all Vamos vir aqui Na questão de oxigênio Liga E põe na mistura Normal Liga o sistema De antes kit E coloca as luzes De táxi Para ligar Falando em luzes O painel de luzes externa Fica aqui no cotovelo direito A gente pode ligar todas O botão direito Do mouse E a questão de luz de formação Está de dia Não dá para ver Mas também está aqui Do lado direito Embaixo Clica aqui E coloca para brilhar No máximo Girando esse nó Vamos vir aqui na frente Clica com o botão esquerdo Do mouse Para destravar O horizonte artificial E começa a girar O mouse para cima E para baixo Para deixar Alinhado certinho Radar altímetro Gira botando o mouse Em cima desse knob Até sumir A posição off Beleza Logo o gesture Também deve estar Confirmando para a gente Que terminou O alinhamento Gestor disse Que terminou O alinhamento Então a bússola Vamos ligar Para a fonte primária Clicando esse botãozinho Para baixo Vamos vir aqui Do lado da manete E resetar O sensor barométrico Onde está escrito Reset Core Clica com o botão direito Segura uns 2 segundos Vamos vir aqui No altímetro Barométrico Botão esquerdo Do mouse Clica aqui nessa alavanca Segura em reset Até sumir a palavra Standby Pode soltar Vamos vir agora Aqui no painel direito Então vamos ligar O IFF Virando essa chave Até a posição Norm Vamos ligar O rádio Girando essa chave Até a posição Onde está escrito HF em Transmit Receive Ligar o TACAN Girando essa chave Na posição Transmit Receive Vamos também ligar O aquecedor De pitot Essa chave Clica Botão direito O mouse Colocando em on Agora Você também pode Controlar Iluminação Da cabine Nesse painel Você pode ligar Os consoles E os instrumentos E você também pode Ligar as luzes Internas da cabine Com esses botões Para o estado de dia Eu vou deixar Desligado E terminou tudo De fazer até agora Agora a gente tem que Sincronizar Todas as informações Da cabine Da frente e da de trás Onde está essa chave Escrito aqui Slave Sim que você segura Com o botão Esquerdo do mouse Em posição 5 Por uns 3 segundos Vou soltar Tudo certo Se quiser ligar O painel do radar Botão direito Aqui nessa chave Para colocar na posição Radar E se você também Já quiser ligar o HUD Botão direito Nessa chave Até colocar na posição Cage Pronto Terminamos de ligar O F4 Vamos pedir para a equipe De solo Tirar Os calços Da roda Pressiona o botão A Seleciona a opção Wheel Chocks E pede para Remover Eles falaram até Tudo que está tudo ok Está vendo que o Master Caution Até desligou Mas Tudo certo Beleza Vamos Começar a taxiar Então Dá um pouquinho De potência Falou galerinha Obrigado Para você poder vir Para você poder taxiar Segura o Nose Gear Steering E Gira Os botões X Para a direita Z Para a esquerda Daí você começa a taxiar Em direção A pista O Gessa está perguntando Se a gente vai voar baixo Eu vou selecionar a opção Não Chegando na pista Se alinha com ela Alinhou para a decolagem Freia Agora Antes de decolar Vamos fechar a cabine Control Da esquerda C Vai fechar primeiro A cabine do Piloto Logo em seguida Vai fechar a cabine Do copiloto Antes de decolar Vamos baixar o flaps Colocar o flaps Na mais baixo E trim A gente vai colocar Menos 3 graus Para baixo Beleza Agora Agora vamos Dar potência máxima Solta o freio Vamos decolar Dependendo de quanto De carga Que você está levando Passou um pouquinho Do sem nós Você já pode começar A puxar O stick Para trás Levanta o trem De pouso Levanta o flaps Jester Obrigado por lembrar E ele vai dando Algumas informações Sobre o sistema Do avião Tudo certo Decolamos O F4 Ele está falando Informação Ali do RWA É isso aí pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Ensinando a ligar Taxiar E decolar Com o F4 De diferentes formas Não tem muito mais O que falar Desse vídeo Ah sim Tem uma coisa Muito importante Para falar Eu tenho que agradecer Tá bom Jester Eu tenho que agradecer A uma galera Muito importante Que ajuda A trazer esses vídeos Para vocês Gostaria muito De agradecer A todos os membros Assinantes do canal Que ajudam Continuamente A trazer esses vídeos A todos vocês Hoje eu vou fazer Um pouco diferente Excepcionalmente Só desta vez Com os aviões Em solo Para lembrar Que temos a equipe De solo Que ajuda A ligar os aviões Também Fluffy Combo Mad Otávio Cavaleiro Beatriz Pixie Felipe Fibra Sr. Zeben Dan Redfield Haudrey Zoss Skrulux Alex Nascimento Rafael DSR E Overgy Se você quer saber Como se tornar membro Parceiro do canal E aparecer nos futuros vídeos Ao meu lado Clique no botão Debaixo desse vídeo Seja membro Obrigado a todos E vamos voar Tchau 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 Tchau